Oi meninos, oi meninas, passando por aqui para mostrar para vocês mais uma encomenda concluída. Pintei essas princesinhas aqui que vão seguir viagem e aí estou gravando aqui para mostrar para vocês. Minhas princesinhas lindas, essa aqui é uma princesinha que eu fiz o passo a passo dela aqui no canal, ficou bem bonita, olha que linda meninas, olha que linda essa rosa, a sainha, também nós temos o passo a passo aqui no canal, essa aqui então é a primeira princesinha que eu estou apresentando para vocês, essa aqui eu nunca tinha pintado, foi a primeira vez, fiquei muito satisfeita com esse resultado, achei bem bonito e aí ela ficou maravilhosa desse jeito, eu amei essa princesa. Essa outra princesinha aqui, também com muitos detalhes, olha que linda, cada coisinha que você coloca, cada enfeite é um detalhe a mais, que acrescenta muito no nosso trabalho, olha que sainha linda, também temos o passo a passo dessa sainha aqui no canal, fica bem bonita e super fácil de fazer, convido você a conhecer todos os meus trabalhos, com certeza você vai gostar, que são dicas fáceis, trabalhos bem fáceis para quem está iniciando, então essa princesa aqui ficou bem bonita também. Outra princesinha, essas bonequinhas aqui são aquelas que a gente compra já pintada, tá? Aí eu só retoquei os olhos, a boca, tenho o passo a passo também, ensinando aqui no canal, essa sainha também é criação minha, tá? E aí nós temos o passo a passo dela aqui no canal, e aí você pode fazer e enfeitar as suas princesas e vender os seus panos, cada pano desse aqui, meninas, eu vendo por 45 reais aqui na minha cidade. Arrumando aqui, balançou, perdão, eu vendo de 45 reais cada uma, tanto as que eu pinto, como essas aqui que eu faço bem caprichada, elas são bem caprichadas mesmo, ok? Outra princesinha linda, nós temos também o passo a passo dessa bonequinha, eu trabalho bastante com essa tinta com glitter, eu acho que dá um valor, tem gente que gosta, eu tô fazendo uma outra encomenda, e a minha cliente pediu todas as bonequinhas dela com glitter, detalhes com glitter, olha que bonita. Essa sainha também, temos o passo a passo dela aqui no canal, tá? Pra quem não sabe fazer crochê, é uma opção bem bacana em tecido. Mais uma linda princesinha, essa princesinha aqui é criação minha, ficou bem bonita, olha só que linda o chapéuzinho dela, olha esse rostinho lindo, esse cabelo maravilhoso, esse vestido também, temos o passo a passo dele aqui no canal, fica bem bonito esse pano, depois de pronto, olha que lindo. Um detalhezinho a mais aqui, uma florzinha de cetim, que temos também o videoaula aqui no nosso canal, você pode aproveitar todas as pequenas coisas e enfeitar aí a sua princesinha. Essa princesinha aqui, eu ainda vou fazer o videoaula dela, ficou bem bonita, né? Também é criação minha, essa bonequinha, eu fiquei apaixonada por ela, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você, todinha completa, olha que linda. E aí eu vou fazer com vocês o passo a passo dessa pintura, porque a saia e o bico nós temos aqui no canal, olha que linda que fica. Bem bonito mesmo esse trabalho, eu louvo a Deus por me capacitar a cada dia, e me ajudar a fazer essas peças lindas aí, que viaja o mundo, na verdade, que eu já mandei pra vários lugares bem distante, fora do Brasil, e todo louvor, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Aqui mais uma princesa, também bem caprichada essa princesa, cheia de detalhes. Eu acho que eu vou fazer ainda umas florezinhas aqui nessa roupinha dela, que vai ficar mais bonita ainda. linda, essa sainha linda, essa aqui eu não sei se eu tenho o passo a passo dela, meninas, mas ela fica bem bonita, acho que eu tenho sim, eu acho que sim. Ela fica bem bonita também, essa princesa, ainda vou colocar aqui um, enfeitar a roupinha dela, olha que linda. Sempre eu coloco aqui uns detalhes com tinta com glitter, e fica assim, essa lindeza. Essa princesinha aqui, simplesmente eu achei maravilhosa, achei muito bonita, ela ficou assim, bem trabalhada. Olha que linda essa saia, também temos o passo a passo dela aqui no nosso canal, é uma saia bem bonita, ó, essa linha aqui, ela é com brilho, ela já vem assim, toda brilhosa, então fica bem bonito o trabalho, investindo aqui nas princesas, e é venda certa, olha que linda que ela ficou. Aqui eu coloquei uma pedrinha aqui no colar dela, dá um tchan a mais, e fica bem bonita, olha, as minhas clientes amam essa bonequinha, eu já fiz ela de várias cores, e é venda certa também, meninas, nós temos o passo a passo dessa pintura também, aqui no nosso canal, ok? Mais uma princesa, todas essas menininhas aqui, que eu mostrei para vocês, nós temos o passo a passo aqui no canal, olha que linda que ficou, essa aqui, não tem glitter, tem um leve glitterzinho, em uma das tintas, e ela ficou bem bonita, olha essa saia, meninas, essa saia é um show de lindeza, nós temos o passo a passo, dessa saia linda, aqui no nosso canal, ela fica muito bonita, ela pega ponta a ponta do tecido, se você não quiser fazer, o barradinho, olha que lindo, que ficou também o barradinho, se você não quiser fazer o barradinho, você pode puxar essa saia assim, bem para baixo, e ela já fica com o acabamento da saia, com o barrado, fica muito bonita, e aí, ficou essa lindeza aqui, eu gosto de colocar detalhes, sabe? Quando eu vejo assim, que não tem uma rosa, quando não tem uma borboleta, eu sinto falta, então, para mim, parece que não está completa a boneca, está faltando alguma coisa, quando eu termino, que eu vejo assim, que está vazia aqui do lado, eu quero colocar alguma coisa, só que essa saia, ela é tão grande, ela chama tanta atenção, que fica linda de todo jeito, então, essa aqui é mais uma princesa, também temos a pintura, tá? A pintura e a saia, nós temos aqui, o passo a passo no nosso canal, e essa aqui é a última princesinha, essa princesinha, gente, simplesmente ficou maravilhosa, ela não está pregada ainda, a sainha aqui, porque eu fiz o vídeo dela hoje, falta costurar, e mesmo porque ela é de outra pessoa, então, eu vou costurar ela, só aproveitei aqui, para mostrar para vocês, junto com as outras bonequinhas, falta fazer aqui o crochê, e volta todinho desse pano, e costurar a sainha aqui nessa princesa, olha como ficou lindo, esse pano, nesse trabalho, um trabalho bem lindo, bem cheio de detalhes, rico em detalhes e cores, bem colorido, eu pensei que não ia dar certo, essas cores que eu coloquei aqui, mas depois que terminei essa princesinha, eu achei ela maravilhosa, aqui olha, então ficou desse jeitinho, para quem ainda não fez, um presentinho para dar para sua mamãe, essa aqui é a chance que você tem, de fazer esse lindo pano de prato, e presentear aí sua mãe, sua tia, sua sogra, que com certeza, elas vão amar esse paninho, ficou lindo, 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 e aí ficou assim, eu vou costurar, e entregar esse paninho também, e fechando aqui, as minhas encomendas, que eu estou mostrando para vocês, por último, deixei esse tapete, lindo, maravilhoso esse tapete, ele tem, essas florezinhas, em toda a borda dele, ficou lindo, desse jeito, ele ficou bem grande, eu não medi, mas ele tem mais de um metro, vou entregar hoje, para minha cliente, e ficou desse jeitinho, olha, que bonito, então aqui, eu encerro, mostrando aqui para vocês, essa encomenda que eu terminei, e em breve, eu estarei aqui mostrando para vocês, uma outra encomenda, que eu estou fazendo, estou finalizando, de princesas somente pintadas, que a cliente vai colocar, a sainha, ou vestidinho, tá, então, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, essa aqui, foi mais uma, um presente que o senhor me deu, que eu acabei de concluir, e, estou passando aqui, somente para mostrar para vocês, tá, beijinho no coração, e até o próximo vídeo, beijo.